Olá a todos, é com muito prazer e orgulho que dou início nesse espaço de projetos que se transformam com o escritor Federico Rebelo com o tema intitulado Literatura e Memória, Relevância das Academias e Instituições Culturais Terá 30 minutos para fazer a explanação dele e depois teremos as perguntas e as considerações finais dele Então antes que eu passe a palavra ao Federico, eu vou falar um pouco sobre a biografia dele Frederico Rebelo Torres, poeta, escritor, seu primeiro livro intitulado Fragmentos Sem Métrica Foi escrito aos 9 anos de idade, mas não foi publicado Os poemas deste livro foram publicados mais tarde, em 1994 E fizeram parte da obra Páginas Abertas, um relato aos 22 anos Ele se tornou o primeiro mais jovem a ser eleito para a Academia de Letra aos 22 anos de idade Em 1996, agraciado com o diploma do mérito cultural Poeta Ovidio de Carvalho e Silva, em 2009 Pela Auresco, a medalha de honra ao mérito cultural Miguel Alves do Piauí, em 2012 E o troféu Terra dos Governadores, em 2003 Além de outras honraria no Brasil Fundar...